E numa ocorrência parecida, só que na região nordeste, em Almenara, onde a Polícia Militar Rodoviária, durante a Operação Natalina, abordou uma caminhonete com três ocupantes na BR-367. Ao realizar buscas no interior do veículo, foi encontrada também, dentro do porta-luvas, uma pistola calibre 635, municiada com seis cartuchos intactos. Foi verificado também que a numeração da arma estava raspada. Foi ainda constatado que o condutor não era habilitado e o veículo constava com o último licenciamento do ano de 2020. Um passageiro, um policial civil aposentado, declarou ser o dono da arma, relatando que a adquiriu há seis anos e já estava com a numeração suprimida. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. A caminhonete foi removida a um pátio credenciado do Detran.